O Momento Mágico da Hora da História com o Grupo de Estudos Saint-Germain. Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo aí para ouvir mais um capítulo da Turma da Mônica em Allan Kardec, princípios e valores dos autores Maurício de Souza, Luiz Rurivas e Alamitio. O capítulo de hoje chama-se Boa Educação. Bora? Vamos lá? Boa Educação. Ei primo, eu sei de uma história, uma boa história. Foi quando passamos por aquela universidade antiga, lembrou o Cascão. Ah, a Sorbonne, completou o Franginha. Ah, eu quero estudar lá quando eu crescer, disse o Cascão. Ih, nem me fale, é meu sonho também, confirmou o Franginha. Ah, e o que ela tem de tão especial? Perguntou a Mônica. André explicou se tratar de uma das melhores universidades do mundo. Inclusive, Allan Kardec, como professor, deu aulas lá. E o André lembrou de uma frase. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso. E tem mais. A boa educação deve ser completa, não só pelos conhecimentos. Tem que ser com valores, como respeito e amor aos seus semelhantes. Hum, é pra pensar, hein, pessoal? Puxa, eu quero ser engenheiro robótico, falou o Franginha. E os meus robôs vão ajudar a resgatar as pessoas. Reciclagem é comigo mesmo, disse o Cascão. Eu posso reaproveitar muitas coisas que são jogadas fora nas grandes cidades. Ah, eu poderia trabalhar com você, Cascão, brincou a Marina. Eu quero ser uma arquiteta de cidades ecológicas. Ha, ha, a gastronomia será minha especialidade, afirmou a Magali. Alimentos preservando o meio ambiente. Parabéns, turminha. Que bom que vocês todos estão pensando no futuro, falou o André. Enquanto isso, toda turminha imaginava como usar as suas futuras profissões. Não só para serem bem instruídos, mas para fazer o bem à sociedade e à natureza. E aí, gente, vocês entenderam que a educação é a chave do progresso? É, a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso. Sim, porque quando a gente tem instrução, quando a gente tem conhecimento, a gente ajuda, ajuda todo mundo. Vocês viram a turminha aqui falando, cada um querendo ter uma ótima profissão para ajudar o planeta? Puxa, isso é maravilhoso. Mas, para isso, é necessário ter uma boa educação, ter uma boa instrução, estudar. Quem aí gosta de estudar? Ah, eu acho que todos vocês, né? Beijo, gente. Até a próxima história. Um beijo!